Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receitas Práticas com Penha. A nossa receita de hoje é um pão de frigideira de fubá salgado, sem glúten, sem lactose, super fofinho, delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes da receita, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos. Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o like e vamos lá a receita. Iniciamos colocando aqui na tigela um ovo inteiro. Com o auxílio de um garfo, vamos misturar bem a gema com a clara. Agora eu vou usar este fubá aqui, o fubá instantâneo. Eu prefiro fubá instantâneo porque ele é de rápido cozimento e o nosso bolinho fica muito pouco tempo no fogo. Mas se quiser, pode usar também o fubá comum, tá bom? Que seja bem fininho. Adiciono 3 colheres de sopa e meia. Coloco também meia colher de sopa de amido de milho, para dar uma leveza na nossa massa. 3 colheres de sopa de leite de coco, podendo também ser substituído pelo leite da preferência de vocês. Junto também, 2 colheres de sopa de óleo de girassol. Pode ser usado o óleo de coco ou outro de sua preferência. Agora misturo tudo isso muito bem. Vou usar este queijo aqui. É o queijo parmesão sem glúten e sem lactose. Coloco 1 colher de sopa e torno a misturar. Como o queijo já tem uma quantidade de sal, acrescento agora a metade da colher de chá, a pontinha da colher de chá de sal. E coloco 1 colher de chá rasa de fermento químico, fermento branquinho para bolo. E agora misturo suavemente. Esta é a textura da nossa massa. Está pronta. A minha frigideira, ela mede 14 centímetros de diâmetro. Coloquei aqui um fio de óleo de girassol e vou espalhar bem para que nosso pão não agarre. Coloco todo o conteúdo da nossa massa e dou aqui uma ajeitadinha balançando a frigideira. E agora vou levar ao fogo. Aqui no fogo, eu coloco sempre a chama o menor que eu posso. O que eu faço? Eu ligo o fogão e vou diminuindo na direção, como se eu fosse desligar o fogo. E assim eu consigo uma chama bem pequenininha. Vou deixar aqui por aproximadamente 8 minutos. Esse tempo varia de fogão para fogão. Vocês têm que observar. A bordinha vai ficando toda sequinha. É sinal que está na hora de virar. Olha só. Passou os 8 minutos. Verifico que está todo sequinho aqui em volta. Desligo o fogo. Vejo se ele está soltinho. E agora com o auxílio da espátula, eu vou virar o nosso pão. Seguro ele na espátula e vou virando a frigideira. Assim é a maneira mais prática. Agora vou deixar aqui no fogo. Vou tornar a acender bem baixinho. E vou deixar por mais uns 3, 4 minutinhos. Só mesmo para dar uma cozinhadinha naquela partezinha de cima que ficou molinha. Pronto. Nosso pão já está pronto e cheirosinho. Vou levar agora à mesa para que possamos partir e degustar essa delícia. Gente, nosso pão está super macio e super delicioso. Fica muito delicioso mesmo. Gente, vocês vão amar esse pãozinho. Pode comer assim puro ou recheado. Ele é salgadinho. Hum, que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa receita. E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima receita.